Bonde do KJ, o desafio maluco E o meu grave faz tutu E a malzinha Levante o bumbum Levante o bumbum Levante o bumbum Bumba, bumba, bumba Bote a mão no salto Empinhe o bumbum pro alto Bote a mão no salto Empinhe o bumbum pro alto Bote a mão no salto Empine o bumbum pro alto Bote a mão no salto Empine o bumbum Se o meu grave faz tutu E a nova e eu levante o bumbum Levanta o bumbum Bumba, bumba, bumba A gatinha tá ligada ao grave Tá batendo certo, todos nós tá com o meu som Isso aqui não é mistério E você tá achando baixo, pode crer, aumento mais A mãozinha vai dar bem que empine o bumbum pra trás O meu grave faz tutu E a novinha, levante o bumbum Levante o bumbum Levante o bumbum Bumba, bumba, bumba Levante o bumbum Levante o bumbum Levante o bumbum Levante o bumbum Bumba, bumba, bumba Bote a mão no salto Empine o bumbum pro alto Bote a mão no salto Empine o bumbum pro alto Set o meu grave faz tutu E a novinha, levante o bumbum Levantiu bumbum E quem quiser contratar o bug do Cajota Os desafio maluco Sete, três, oito, oito, vinte e cinco, oito, nove, vinte e cinco Corte, ponte, cheiroia